Moça O grande amor Ouça Teu jeito ingênuo me encanta Tão nobre inspira a confiança De uma aliança de efeito multicor Nunca Me expuser a tal perigo Sentir a dor de haver perdido Motivação pra existir Cansar Viver um tempo tão sofrido Já me é demais tanto castigo Então me ensina a ser feliz Vem comigo Grupo Feliz Por onde você anda Que bonito Tão bela flor Uma criança Minha esperança De viver um grande amor Ouça Teu jeito ingênuo me encanta Tão nobre inspira a confiança De uma aliança de efeito multicor Nunca Nunca Me expuseram Me expuser a tal perigo Sentir a tal perigo Sentir a dor de haver perdido Motivação Motivação pra existir Sentir Tão nobre Sentir Tão nobre Sentir Tão nobre Sentir Sentir Tão nobre Sentir